Nossa, vai de fone mesmo, porque olha como é que tá o cabelo Vai de fone mesmo, sério Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece Eu sou o Saulo E manos, acabei de fazer loucura Todo vídeo, meu papo, fazer loucura Porque todo dia é uma loucura diferente aqui nesse canal, mano E se você não é inscrito ainda, deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo E já deixa um comentário que eu vou dar coraçõezinhos no comentário de todo mundo Mano, o que é comentário eu vou dar coraçãozinho? Manos, estou idiou aqui no CSGO.net Acabei de depositar aqui 2 mil coins, como vocês podem ver aqui, ó Há duas horas atrás, é Na verdade, aqui no intervalo dessas duas horas eu tava gravando um outro vídeo Então eu tô perdoado Eu depositei mais ou menos 200 dólares utilizando o cupom REI, tá? O cupom REI me deu 40% de bônus Esses meus 200 dólares eram pra ter virado apenas 1.400 coins Porém, usei o cupom REI, virou 2 mil, maravilha Então utilizem sempre o cupom REI Sempre não, né, que vai ter um cupom novo em breve Mas sempre utilizem o cupom novo do salão O mais recente é o REI, 40% de bônus Vamos lá, guys Aprimoramentozinho aqui Hoje a gente já vai chegar pra fazer, né, doideira, doideira Vou tentar pegar uma skinzinha de mais ou menos 3 mil coins E essa cara é um beat case hard Já tô de olho há um tempo Eu vou tentar fazer vários aprimoramentos com 2% de chance Primeiro Meu amigo, o que que é isso? O primeiro já deu certo Mano, eu juro por tudo, irmão Eu juro por tudo Eu juro por tudo Eu depositei Mano, foda-se Eu não vou gravar pra comentar Eu tava curioso Mano, como assim? Como assim? Olha o Proveble Fair, guys Olha o Proveble Fair Eu precisava do 96... 9769 Veio 9783 Foi tipo, perfeito Foi tipo, perfeito, perfeito, perfeito Mano, já vamos solicitar aqui pra pegar, irmão Já vamos solicitar aqui pra pegar Mano, que sorte foi essa? Eu simplesmente fiz 100 coins Virar 3 mil coins Eu fiz tipo, 1 dólar Virar 380 dólares, irmão DNA cálculo do salão, guys É 10 dólares Já chegou, já chegou Eu já vou aceitar logo Já vou aceitar logo Ela veio veterana de guerra Mas já tá no inventário 3.500 reais, é isso É louco, irmão Que cagada épica Em 1 tiro no aprimoramento Agora vamos arriscar por outras coisas, irmão Vamos arriscar por outras coisas, irmão Que é louco Eu tô incrédulo Eu tô incrédulo, incrédulo, incrédulo Vamos tentar uma baioneta fade Uma baioneta fade com os mesmos 2 pontos 3% vai foda Ah, o raio não cai às vezes, né? Vamos tentar então uma... Talon Doppler Mas talon Doppler é top Mas talon Doppler é top Quase, 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 quase Vocês vão falar Porra, esse aulão tá meio desanimado É que, guys, são 6 horas da manhã Eu regulei o horário ontem Já desregulei hoje de novo Eu fui no aniversário Aí voltei e gravei um vídeo já Aí eu tô gravando outro Tô meio cansado Porque eu perdei hoje bem cedo Mas eu tinha que gravar esse vídeo pra vocês Então é por isso que vocês podem falar Pô, Solan, você tá meio desanimadão aí Não é que eu tô desanimado, não É que eu tô meio cansado mesmo Até por isso que a minha reação não foi tão Uou, caralho Porque eu tô bem exausto Eu tô bem, bem, bem exausto Mas vamos lá, velho Isso aí não é desculpa não Tô feliz pra caralho Vamos lá 5% pra uma fade Uma classic fade Eu vou arriscar toda a minha grana que sobra aqui, irmão Essa classic fade 200 3% Pô, velho O primeiro já deu certo Já saí com praticamente o dobro do que eu depois dei Já tá lindo Já tá lindo Já tá lindo Maravilhoso Pode dar errado tudo aí, irmão Vamos fazer um all-in Um all-in na classic fade Um all-in na classic fade 10% Bem, Deus Mano, a gente foi certeiro na carambite Agora vamos dar uma olhada nessa carambite lá dentro do jogo Mano, essa carambite vale 2.700 reais, tá? A gente depositou mais ou menos com taxa e tudo Uns 1.200 reais Pra tirar uma faca de 2.700 Ah, God Mas vamos ver aqui agora a carambitizinha Tá Ó, a ponta dela tá bem azul nessa parte do backside Mas tá bom Tá ok Vale 2.700 reais, irmão A gente mais que dobrou Nosso investimento no S2.net hoje Então, meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto, irmãs Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON